De volta com o nosso programa Espaço Feminino, no programa de hoje, no tema família, saindo do quarto infantil pro quarto adolescente. Essa transição, muito, 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 eu vou colocar assim, tá gente, muito abençoada, você pode dizer, ah não, mas não tá sendo não, mas é a nossa palavra que dá rumo às coisas, não é? Lá em provérbios não tá escrito isso? Que na língua a gente tem a autoridade da vida e da morte. Então se eu digo que é uma lástima, é terrível, é do jeito que eu tô falando, não é? Mas se eu creio, porque creio que esse momento não vai ser essa tempestade no copo d'água. Porque o meu comportamento é uma semente, né? E essa semeadura vai dar a minha colheita. Legal. E aí essa semeadura pode fazer tudo diferente. Isso. Você me é a tranquilidade, você me é a compreensão, você me é a tolerância com esse rapaz, com essa moça. Você me é amor, porque é meu filho e eu tenho que compreender que a gente também foi adolescente, né? A gente às vezes esquece isso, né? Desmemoriado, né? Mas ó, bem legal essa nossa conversa hoje e nós vamos estar ali fazendo daquele espaço da cozinha ali, um espaço de artesanato pra você curtir ideias e inspirações pra essa transição ocorrer do jeito que você tá decidindo nos seus lábios, que vai ser uma bênção. E aí a gente tá aqui contando com as amigas, a Amanda e a Sônia e a Paula também, pra gente poder ter um diálogo bem legal aqui, um bate-papo bem bacana. Agora, enquanto a gente tá indo lá pra cozinha, tem um quadro bem interessante, o Curta na Pela. Dá uma olhadinha. A caçula Ana adora sua irmã Elsa, mas um acidente envolvendo os poderes especiais da mais velha durante a infância fez com que os pais as mantivessem afastadas. Após a morte deles, as duas cresceram isoladas no castelo da família, até o dia em que Elsa deveria assumir o reinado. Com o reencontro das duas, um novo acidente acontece, e ela decide partir para sempre e se isolar do mundo, deixando todos para trás e provocando o congelamento do reino. É quando Ana decide se aventurar pelas montanhas de gelo para encontrar a irmã e acabar com o frio. Será que as duas irmãs vão se reconciliar e enfrentar isso juntas? Curta na tela, Frozen, uma aventura congelante. Take do Super Bruno aí, já mostrando as peças da Amanda, a arte da Amanda Steak, artesã. E hoje você vai fazer pra gente esse quadrinho de porta para o quarto. Então vamos lá, é com você, querida. Pra começar, a gente precisa do molde, que depois eu vou estar disponibilizando lá no Face também, pra quem quiser fazer. Nós vamos riscar o moldezinho no tecido de pano cru. Depois que você riscar, nós vamos fazer um sanduíche, que é tecido, tecido e manta. Fez o sanduíche, nós vamos pra máquina. Vai passar a máquina toda a volta, deixando as aberturas que vai estar indicando lá no molde, direitinho, pra ninguém se perder. Feito isso, a gente já pode passar pra uma outra etapa. Que é riscar a roupinha. A roupinha dela é bem simples. Aqui tá a manguinha, nós vamos riscar a manguinha dela e passar também na máquina. A gente já pode passar aqui. Tá tudo costuradinho. Tanto costurado, eu fiz em preto, tá meninas? Só pra parecer. Faz na cor do tecido pra não ficar feio. Nós vamos cortar em toda a volta do molde. Cortou, vai ficar assim. Tá vendo? A manta e os tecidos. Nós vamos desvirar a nossa bonequinha. Que vai ficar dessa forma aqui. Desviradinha. Não tem problema nenhum pra desvirar. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas é só você enfiar um palitinho, alguma coisa, que você vai conseguir desvirar ela bem, sem problema. Desvirou o corpinho, vai ficar dessa forma. O seu bracinho desvirado, ele vai ficar dessa forma. Tá? E a manguinha vai ficar assim, que nós vamos desvirar. Bem facilzinho. Fica assim. O corpinho da boneca, ela já tá cheia, porque ela já tá com a mantinha. Tá vendo? Como vocês podem ver. O bracinho, nós vamos precisar desse material, que a gente chama de enchimento, de pluminha. Nós vamos só encher com o auxílio de um rachizinho. Eu gosto muito de pincel. Nós vamos encher e o bracinho vai ficar bonitinho dessa forma. Tá vendo? E as partes já estão todas prontas pra começar a terminar a roupinha e a montagem dela. Ela é bem fácil, é prática. Quem tiver dúvida, depois pode ligar, perguntar, que a gente tá lá pra ajudar. A roupinha dela, que é o vestidinho, ele é um retângulo de 50 por 15. Você vai cortar no seu tecidinho estampado, tá vendo? E vai colocar um... um gracinha, né? Na verdade, um babadinho, um bordadinho inglês, um gripezinho, na ponta e vai passar a costura na máquina. Bem simples, costura reta. Depois você vai dobrar e vai passar na lateral a costura. A sainha é só isso, a roupinha dela. Vai ficar assim. Tá vendo? A costura que nós fizemos vai ficar dessa forma. A mão mesmo, você vai fazer uma dobrinha pra dentro e vai fazer uma alinhava a mão, bem descontraído. Não precisa de ter medo, não. Isso bem rapidinho. Eu já trouxe alinhavado, vai ficar assim. Essa já é a roupinha da nossa bonequinha. E a gente já pode começar a partir pra parte da montagem. Só lembrando que eu passei rapidinho, a manguinha, ela vai ficar dessa forma, né? Do mesmo jeito que nós passamos o alinhavo na sainha, nós vamos passar também assim, com um intervalo de um dedinho da bainha, pra fazer o babadinho. Essa manguinha aqui... Isso. Que a Amanda tá falando. Nós vamos fazer ela agora. Olha lá. Botou um pouquinho de enchimento, pra ela dar essa texturazinha, ficar mais bonitinha. Fica fofinha. Fofinha. Você vai pôr o bracinho, e com aquele alinhavinho que você fez, você só vai puxar e vai amarrar. O bracinho tá pronto. Ó, colocou o bracinho aqui. Tá vendo? Enchimento. Só isso. Já o bracinho da sua boneca já está pronto. O vestidinho parece complicado, mas não é, porque é tudo separadinho, tá vendo? É, o vestidinho, olha, ficou aquela sainha. Bem simples. Tem a sainha, soltinha. Deixa eu abrir um pouquinho. Esse aqui pro quarto da menina que tá, assim, entrando na adolescência, mas ainda tá naquela, naquela, aquele momento romântico de ser, né, Paula? É, eu acho que é uma questão de personalidade, né? Às vezes ela vai tá com maior idade, mas ainda vai tá com esse cunho romântico, né? Ainda vai querer o quarto rosinha, ainda vai, é da personalidade, ou é mais introspectiva, ou é mais extrovertida. Aí já não tem muito a ver nem com a idade dela, é com gosto mesmo, né? Já o menino vai ser igual o meu, vai botar lá na porta assim, não entre. Pois é, se for menina, e ela, se ela for romântica, agora, é muito interessante, né, Amanda, da mãe perceber isso também, né, gente? Da mãe perceber essa personalidade dessa menina, se ela é realmente mais doce, mais romântica, interagindo com isso, e deixar assim, ah, tá bom, filha. Até, de repente, fazer com ela, né, e escolher o tecido que ela gostaria, né? O cabelo, a cor da mãe que vai querer, eu acho que fica interessante, né? É, e é legal, né, interagir com a filhinha, com o filhinho, é gostoso. Porque a gente tá aqui pensando nesse quarto, nessa saída desse quarto, que é infantil, pra esse quarto, que é adolescente. Aqui tem uma ideia da Amanda, uma ideia, assim, de uma menina bem romântica ainda, né? É, bem... Bem romântica, vai, continua aí, continua. Bem, agora a gente vai começar a montar a nossa bonequinha bem romântica, como a costura falou. A roupinha você só vai pôr e vai puxar o alinhavo na altura do pescocinho da bonequinha, tá vendo? Puxou? Você vai dar só pontinhos aqui atrás. Vai se transformar nisso aqui. Tá vendo? Não fiz nada, eu só coloquei. O rostinho, pra quem tem muito medo de pincel, que geralmente quem costura tem muito medo de pincel, tem medo de tinta. Então, tem o truquezinho da canetinha. Você pode desenhar com a canetinha permanente, aquelas de escrever em CD. Ela não solta na água, você só vai desenhar, bem simples, e o rostinho já vai estar pronto. E a gente já começa a montar. Aqui atrás, a gente usa cola quente, a gente dá um pinguinho de cola quente aqui atrás no vestidinho. Só pra dar uma escondidinha nele, já tá assim. Aí a gente já pode começar a levar ele já lá pro nosso quadrinho. E você pode fazer em caixa também, professora. Pode fazer numa outra superfície. Aqui a gente pegou uma plaquinha de MDF, só pintei com tinta PVA mineral, lixei e já tá pronto. Vou fazer virado pra câmera pra ficar melhor pra visualizar. E a gente já começa a montar. Passa a colinha quente aqui na cabecinha dela. Você vai posicionar sua bonequinha aqui no meio. Colinha quente seca rápido. Os bracinhos que a gente encheu, eu coloquei uma fitinha, só amarrei a fitinha bem simples, só pra ficar bonitinho. Você pode colocar lacinho, botãozinho, aí fica de gosto. Você vai posicionar aqui, vai posicionar o outro bracinho. Tá aqui. E nós vamos colocar... Eu fiz uns lacinhos à mão mesmo, só pra dar uma gracinha no meio do vestidinho, que é a parte mais gostosa, né? Que é enfeitar. Aí também vale de gosto da sua menininha, né? Se ela é romântica, se ela gosta, se ela não gosta de muito enfeite. O cabelinho de lã, que eu já vou ensinar como faz, você só vai distribuir ao redor da bonequinha. Essa menina, ela não fez escova nenhuma. Não, ela é minha rebelde. Ela não quer virar adolescente, ela tá minha rebelde. Ela toda deve soltar. Uhul! Que bom, boa informação. Boa informação. Ela ainda tá minha rebeldezinha. Ela não caiu no apelo. Olha esse cabeleiro. Eu ouvi dizer que uma pessoa tá querendo passar máquina zero no cabelo. Tá, olha só. O cabeleiro. Tudo bem. Adolescente é essa fase, né? Uma fase assim de contradizer o tempo todo. Meio que é uma fase... De busca da personalidade, né? De busca, né? Lembra que a gente falou da tribo da outra vez? Se a tribo toda for adepta ao cabelão, ele vai querer ficar no cabelão também. Não é? Hoje eu passei por um rapaz que é vizinho lá do nosso apartamento. Ele tava vendo aquele cabelão. Falei, gente, o dia que esse menino quiser começar aquela parte da conquista, ele vai querer se desfazer desse cabelão. Porque ele vai querer ser visto pela menina. Aí vai ser tão engraçado que ele vai entrar... Que ele é do colégio do meu filho. Ele vai entrar, o coordenador vai perguntar se é aluno novo. Porque é tão com tanto cabelo que não vai reconhecer. Eu tenho certeza. Agora... Por causa dessa fase da tribo, né? Não é? A tribo dele toda... E pro cabelinho ficar rebelde desse jeito, né? É só pegar a lã, você vai fazer esses dois dedinhos e você vai enrolar. Eu dei mais ou menos de 10 a 15 voltas no dedo e amarrei aqui no meio. Aham. E você vai cortar. Agora, olha o Super Bruno tentando pegar aqui, ó. Ah, desculpa. Olha aí, isso. Você vai amarrar nos dois dedinhos. Isso. Você vai cortar as duas laterais e ele vai ficar rebeldezinho desse jeito. Assim. De 10 a 15 voltas ele vai ficar bem cheinho dessa forma. E aí cortou aqui, cortou aqui e pronto. Cortou, ele já fica bagunçadinho desse jeito pra colar. Já tá perfeito pra colocar. E é só colocar lacinho, fitinha, são os frufruizinhos e ela já tá pronta pra colocar na portinha do quarto da princesa. Olha isso. Agora, é aquela ideia que a gente tá dando se a menina for, né, Paula? For romântica. For romântica. Fofinha, delicadinha, né? Se for uma menina como eu era na minha adolescência, aí já não vai valer, não. Então, agora, você, Paula, sugere, então, convida essa mãe a quê? A que preste atenção e... Porque, geralmente, quando tá nessa transição da infância pra adolescência, o quarto passa a ser o refúgio, né? O que a gente decorou ali na infância de ser lúdico, aquele lugar que a criança sonha, os bichos, os animais. Na adolescência, ela quer levar os colegas, é o momento ali do relacionamento, da interação social, é onde ela vai estudar, onde ela vai falar com a amiga ou com o amigo, onde eles vão jogar videogame. Então, o ideal é deixar, respeitar a característica da personalidade, pra quando ele levar ele ser amigo, ele não se sentir constrangido. Vamos lá no meu quarto, né? Tipo, tem uma boneca ali, mas foi minha mãe que colocou. É só o que você tá me fazendo lembrar, que eu vi um quarto de uma adolescente que ela veio da infância com essa coisa muito ligada à arte cênica e tal, e a mãe sempre curtiu esse lado da filha. E quando ela entrou na adolescência, isso ficou mais forte, mais evidente. E você acredita que ela pediu pra mãe construir no quarto um tablado? Não. Pra fazer tipo um palco, porque ela gostava de levar as amigas pra fazer as apresentações das peças delas, elas mesmas faziam uns roteiros, elas mesmas... Então, o quarto era um lugar... De socialização, né? Esse lugar, sabe? De se valorizar isso. Deu a cara dela, né? Oi? Deu a cara dela. E é isso, né, Paula? Eu não sei vocês, mas eu como mãe, aí eu já não vou falar nem como psicóloga, eu adoro a ideia do meu filho estar dentro da minha casa, fazendo e conhecendo, estando com os amigos dentro da minha casa. Então, o que eu posso facilitar pra ele estar ali. Maravilha. Porque é uma forma da gente influenciar tanto o seu filho, né, quanto os amigos deles. Eu tenho experiências, assim, de grupo de trabalho, de estar ali, a facilidade deles olharem com o meu olhar. Talvez com uma outra mãe ia ficar mais tenso, aí tá comigo, não, vocês vão conseguir, a tia vai ajudar, vamos fazer, porque tá ali. Eu fiz um bom lugar pro meu filho, um lugar que ele queira estar, a casa dele, ele queira trazer, né? Aí quando a gente fica querendo mandar até no quarto... Gente, eu acho que tá na hora da gente levantar hoje uma bandeirinha pra convidar essa mãe da seguinte maneira, libere esse quarto pra ser o lugar que ele goste de estar, não é não? Verdade. O mundo tá tão complicado, deixar na rua tá tão difícil, né? Então, o que que é abrir mão de um quarto e ter ele perto, o seu comando? Sim. Sua orientação. Não, não é? E tem, negocia, né? Pelo meu filho, por exemplo, o quarto seria todo preto, que ele adora videogame, adora preto. Eu falei, vamos negociar, meu filho. Vamos botar os acessórios pretos. Até o porta controle remoto, ele que é preto. É, quase. Agora, é muito legal, assim, o Superbrun tava dando aí uns takes das peças da Amanda, aí você, de repente, tá vendo que a sua filha, digamos, se for menina, né, tá ainda nesse movimento aí, dessas coisas delicadas, românticas, não desvaloriza isso, não ridiculariza isso, deixa isso acontecer num ritmo natural, né? Eu acho que a gente tá tão apressada, às vezes, na vida. E a gente vê até pelas roupas, às vezes, escolhas das mães, né, porque quem paga a roupa é o pai e a mãe. Aí a filha, ah, mãe, isso assim, assim, a mãe, ah, não, tem que vestir assim, assim, você já não é mais nenhuma menininha. Pra que apressar? Deixa ela ser menininha. Eu acho muito interessante essa coisa dessa transição também dentro do quarto, do guarda-roupa. Que tem que haver esse cuidado, se respeitar essa criança como alguém que também tem uma vontade, tem um desejo, tentar entrar em acordos, né? Isso, e não acelerar essa coisa da sensualidade, da vida adulta. A mãe que a filha vista igual, geralmente, essa relação, porque os homens não topam muito isso, não, mas mãe, filha, geralmente topam. Aí quer usar uma saia, quer que a menina use aquela saia justa, apertada, não, deixa ela pôr um vestido longo, deixa ela viver ali a infantilidade dela, a adolescência dela com calma, porque tudo tem seu tempo, né? Ó, a Amanda tem a cartela com todos os materiais que você usou, não é isso, Amanda? Diz pra ela, então... Material pra ser usado pra fazer o quadrinho de porta de maternidade ou porta de quarto, né? Tecido cru, tecido estampado, manta acrílica, enchimento, que é a fibra siliconada, cola quente, quadrinho em MDF, caneta permanente, lã, renda, fitas e adereços. Isso, e durante todo o trabalho, você acompanhou aí os contatos da Amanda, que é muito legal que ela, se tem dúvida, porque o que você fez aqui foi, não teve nenhuma pretensão de esmiuçar nada, você passou por todas as etapas. E o legal é ela entrar em contato com você pra trocar uma ideia, né? Pode sim, pode sim, tirando dúvida, a gente vai disponibilizar molde, é só ligar pra gente. Tá bom? Você é muito querida. E continua com a gente a Amanda aqui. Mas vamos fazer o seguinte, Paula e Sônia, a Sônia vai trazer também a ideia dela dessa transição, né? Isso. A Amanda ficou do lado ainda do romantismo, agora vamos ver o que a Sônia vai trazer pra esse quarto que tá em transição e tá mudando, já, já depois do intervalo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.